Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Presidenta Dilma garante a terceira fase do programa de aceleração do crescimento e reafirma que programas sociais vão permanecer intactos. Governo, caminhoneiros e empresários aprofundam o debate de soluções para o setor. O governo federal deve economizar em média 30% na compra de passagens diretamente com as companhias aéreas. E ainda, ficou mais fácil investir no Tesouro Direto, anunciadas medidas que simplificam a venda e a compra dos títulos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!